Aê o Diego do bebê, é mais um hit naquele fake, naquele life, porra O beat make do 31 é ele mesmo, porra Ela tá pás foda, ela tá quita, hoje tá calma e tensão Hoje ela ficou solteira e quer esquecer o vacilão Ela vai partir, ela vai piar, faz amiga pro bailão Na intenção de vacilar e ficar louca de balão Então faz o seguinte amor Desce que desce que desce que desce que desce que desce com o rabitão Desce que desce com o rabitão, desce que desce com o rabitão Vai jogando pro Movic porque ele é teu malvadão Vai jogando pro bingo do bebê porque ele é teu malvadão Vai jogando para o tom porque ele é teu malvadão Desce que desce que desce que desce que desce que desce com o rabitão Vai jogar no pingo do pb porque ele é teu malvadão Vai jogar no parutão porque ele é teu malvadão Desce que 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 desce com o Robitão Desce que desce com o Robitão Aê o Diego do pb, é mais um hit naquele fake, naquele live, porra Ela tá pás foda e ela tá quita, hoje tá calma e tensão Hoje ela ficou solteira e quer esquecer o vacilão Ela vai partir, ela vai piar, faz amiga pro bailão Na intenção de vacilar e ficar louca de balão Então faz o seguinte amor Desce que desce que desce que desce que desce que desce que desce com o Robitão Desce que desce com o Robitão Desce que desce com o Robitão Vai jogar no bumovic porque ele é teu malvadão Vai jogar no pingo do pb porque ele é teu malvadão Vai jogar no parutão porque ele é teu malvadão Desce que desce que desce que desce que desce que desce com o Robitão Desce que desce com o Robitão Desce que desce com o Robitão Vai jogar no bumovic porque ele é teu malvadão Vai jogar no pingo do pb porque ele é teu malvadão Vai jogar no parutão porque ele é teu malvadão Desce que desce que desce que desce que desce que desce com o Robitão Desce que desce com o Robitão Tchau, tchau.